Tudo bom pessoal, espero que todos sejam bem mais um vídeo para o canal e terminou o Floripo Inter no torneio de inverno de Florianópolis com a presença de vários grandes mestres, um forte torneio, vamos ver o renting, a classificação e a partida mais importante do torneio que foi essa, a sétima rodada, um dos grandes mestres que estavam jogando o torneio se desgarrou graças a direta ou indiretamente essa partida, vou deixar no ar, vamos para ela e depois vocês vão entender. De branca, César no Mitsubo de pretas, Darcy Lima, bora então para essa partidaça, foi super complexa, já pega sua pipoquinha, curte o vídeo, deixa o G de gostei aí no comentário e bora lá, vamos para o game, jogo D4, peão dama o César, cavalo F6, mandou o Darcy, cavalo F3, o César indicando que vai jogar sua especialidade, Bispo F4, César é o maior especialista de London do país, será que ele vai mandar o Bispo F4? Ele joga a London pessoal, desde os 11, 12 anos de idade, o mestre internacional César no Mitsubo, mas o Darcy jogou G6 e o César jogou C4, não jogou a London, jogou Bispo G7, G3 e fomos para uma Índia do Rei, olha lá, o Darcy vai querer jogar de forma agressiva com o César e quando o César joga cavalo C3, o Darcy vai quebrar aqui é com C5, tentando ir para aquelas estruturas parecidas com a Benone, joga aqui a E6 e por transposição estamos lá na Benoninha, bom, o César jogou aqui, peão toma peão, não deixou tomar e depois de Bispo toma cavalo G5, e a partir desse momento a partida vai ficar super, hiper, mega aguda, porque olha o Bispo atacando aqui, olha o cavalo atacando o Bispo e o Darcy deixou, o Darcy arriscou todas as fichas com o Bispo, toma C4 e o César topou a briga, Bispo toma B7, temos uma batalha no tabuleiro, cavalo BD7, Bispo toma Torre, Dama toma Bispo, o Darcy agora pegou o par de Bispos e o César tem vantagem material, vai papar esse peãozinho com a Jennifer Lopes e agora a H6 expulsando o Cavalo dessa briga central, o Cavalo tem que ir para essa casa horrorosa e agora Bispo toma E2, o César tem que tomar a decisão aqui, tomar ou não tomar, essa posição é muito aguda, qualquer erro o César fica perdido e ele acionou o modo Stockfisher aqui, dá uma olhada na precisão, Cavalo toma Bispo a melhor defesa e Cavalo E5, Darcy acerta também a jogada mais difícil, porque ele não toma, sacrifica o segundo material, ele quer dar esse cheque pessoal, ele quer dar esse cheque com a ajuda da diagonal da dama e o César encontra a melhor defesa, Cavalo F4 permitindo o cheque e quando dá cheque, rei H1, qual que é a ideia do César? É que quando ele leva esse cheque intermediário, olha que posição difícil, ele tem esse cavalo G2 e o Darcy aqui de novo volta a brilhar, não toma essa torre, mas coloca o lance mais problemático para o César, traz mais uma peça para o ataque atacando a dama, a dama vem para A6 defendendo o Pocotó e o Darcy continua batendo nela com a torre, dama D3 e continua batendo nela com C4 e o César aqui acerta o lance da máquina, o único lance que a branca continua na partida segundo o computador com dama C2, e aqui o Darcy toma a torre e o César brilhante, acerta o segundo lance, bispo F4 e o Cavalo está preso, as brancas aqui segundo os computadores está bem equilibrado, para você ver como uma posição é difícil, se você colocar uma posição no computador com material a mais e está equilibrado, sinal que você vai ter que jogar muito na defesa, jogou G5 atacando o bispo, o César toma, toma e agora toma e finalmente o material teoricamente se iguala de peças, mas de peões o César tem um peão a mais nessa loucura toda, torre B6 atacando B2, torre 1, melhor lance novamente, o César acerta tocando no cavalo e aqui o Darcy joga cavalo D6 e o César B3 o melhor lance novamente, esse aqui era mais tranquilo de achar, porque a torre estava atacando, e C3 para tentar colocar problemas, dama D3, cavalo B5 grave em essa posição, porque depois de 350 mil lances perfeitos, o César comete aqui uma imprecisão, ele joga dama D7, que não foi uma boa jogada, aqui pessoal, a jogada é de máquina, ele teria que mexer esse peãozinho para dar uma casa para o rei, ou para H3 ou para H4, esse seria o lance da máquina, jogou dama D7, volta a ficar equilibrado, aqui um torre B8, o Darcy manda, defendendo torre E8, cheque, e agora o César vem com cavalo D5, o Darcy joga o peão em C2, a partida volta a ficar super aguda, o César dá esse cheque, rei H8, e agora cavalo F5 tocando no bispo, e o Darcy manda esse bispo B2, ameaçando C1, que não é o lance mais preciso, porque aqui o César deixou passar uma boa jogada, porém vocês estão vendo, aqui eles já estão com pouco tempo no relógio, o César com 3 minutos e 45 segundos, e o Darcy com 3 e 25, aqui a coisa já começa a ficar complexa para os dois lados, o lance correto que o branco deixou passar era dama toma F7, ponto de exclamação, com vantagem das brancas, qual a ideia? É que agora se coroa, a branca pode tomar, que quando toma tem mate, então seria uma defesa indireta, esse dama F7, e o preto tem que acionar o modo de defesa aqui, torre G8 para segurar essa casa, aí aqui a branca tem vários lances fortes, talvez dama E6 ameaçando H6 fosse o, ameaçando mate aliás, fosse o mais preciso, enfim, a partida iria continuar com vantagem das brancas, porém o César jogou A4, e esse lance permite torre D8, atacando a dama, agora o César toma, porém a preta tem um lance aqui que ela não tinha na outra variante, muito difícil de ver, o César está com 34 segundos aqui, Darcy 1 minuto e 41, e o lance é torre D1, agora a torre não está mais lá fora de jogo, ela consegue jogar de forma ativa, o bispo segura, e a torre que vai apoiar a coroação de peões, como é que você vai defender essa coroação? Não tem jeito de defender, o César aqui jogou F3, eu não sei se caiu a seta, quem estava no torneio pode, coloca aí nos comentários, ele jogou F3 e deu aqui que derrota para as brancas, de qualquer forma aqui está perdido também no tabuleiro, porque o Darcy vai coroar uma dama, e aqui ele defende tudo e mais um pouco, está ameaçando torre, toma cheque, dama G5 defendendo tudo, bispo G7, então aqui vai ficar com uma dama menos, então estava perdido, talvez ele tivesse abandonado mesmo, e vamos ver o que aconteceu no torneio, porque olha essa rodada, o torneio teve nove rodadas, essa partida é da sétima rodada e foi a partida mais importante do torneio, porque olha o que rolou, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu puxar o torneio, o que aconteceu antes da gente ver o renting, olha lá, deixa eu trazer aqui e botar na tela para vocês, olha, vocês estão vendo lá em cima, o Fier nessa rodada, ele estava jogando com o Neuris, deixa eu puxar um pouquinho aqui para o lado, o Fier estava jogando com o Neuris, e eles empataram, portanto, 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 ficou para esse tabuleiro a decisão do líder do torneio, quem ganhasse aqui o César ou o Darcy ia disparar na liderança, e o Darcy ganhou, ele foi para a oitava rodada líder absoluto, vamos ver rodada, rodada, olha lá, e na oitava rodada ele só gerenciou, ele empatou de brancas com o Fier, mantendo a liderança, mostrando aqui para vocês, mantendo a liderança, e na nona ele pegou o Neuris, deixa eu mostrar aqui, pegou o Neuris e empatou também, para a sorte do Darcy foi mais uma de brancas, porque ele tinha jogado de pretas, jogou as duas últimas de brancas, então, foi muito bom para o Darcy, porque de brancas, difícil, camarada arriscar de pretas a premiação em dinheiro do torneio, o Neuris teria que arriscar o Fier aqui, e eles mantiveram, e assim, como que terminou? O torneio terminou dessa forma, olha lá, o Darcy em primeiro, o Cauã Silva passou, Cauã Marques passou ali, enquanto os grandes mestres estavam empatando, acabou passando todo mundo, porque ele venceu uma boa partida contra o destaque, que estava sendo o Ticona, sub-16, pegou, tirou os pontos do Ticona de renting feed e tal, e ficou em segundo lugar, levando 24 pontos de renting para casa, hein? Cauã Silva Marques foi um dos destaques desse torneio, o Fier acabou ficando em terceiro, o Neuris em quarto, e o César em quinto, Álvaro Aranha ficou em sexto, que levou 57 pontos de rente, fez um excelente torneio, o Álvaro, o Matsuura também fez um bom torneio com 6,5, e aí fechou o pelotão, meio ponto atrás do líder, e esses foram os resultados. O Fier acabou que teve muitos empates, então ele perdeu quase 10 pontos de rente. Se ele tivesse vencido a última, hein? Ele teria que vencer de algum grande mestre, para conseguir manter ali o rente. E o Darcy, com isso, foi campeão do forte torneio Winter, né? O Floripa Winter, o torneio de inverno, que acontece todos os anos, e é sempre ritmo clássico, tá, pessoal? Partida pensada, valendo o renting feed e tudo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.